A Eptoliva, Escola Profissional de Tábua e Oliveira do Hospital, organizou um fórum de saúde. O evento decorreu no Centro Cultural de Tábua e teve como objetivo proporcionar aos alunos o contacto com oradores especialistas em saúde. O objetivo é realmente partilhar experiências, ter novas aprendizagens para os alunos, mas também para os nossos promotores e, sobretudo, aquilo que nós temos vindo a fazer, que é estar dentro da comunidade, estar de portas abertas à comunidade, acompanhar aquilo que a comunidade também vai fazendo, porque estes alunos depois vão sair para estas instituições, que é esse o nosso objetivo e esta é uma área que tem tido também grande empregabilidade. Ainda agora estava a falar com um dos nossos promotores que disse que no final do ano precisava já por menos 3 ou 4 pessoas para a instituição em que dirige e, portanto, isso também nos dá a força para perceber que estamos no bom caminho e que este é um curso que tem empregabilidade. Estas iniciativas são de veras importantes também para dar a conhecer o trabalho que é feito na Eptoliva, porque não basta olhar para as notícias, não basta olhar para os rankings, é preciso também pôr os alunos à prova, pôr os alunos à prova e poderem apresentar realmente aquilo que são as suas experiências e o reconhecimento da formação que tiveram. É aquilo que está a acontecer aqui hoje, é um fórum na área ligada ao curso de saúde, em que já temos profissionais da saúde, mas também temos ex-alunos que neste momento já são profissionais. Temos os atuais alunos, temos as nossas IPSS a colaborar, temos as nossas freguesias, temos as nossas instituições, ou seja, também as oportunidades de emprego também estão aqui. Os alunos também têm essa perceção e com certeza que isso é bom para a escola, é bom para os alunos e é bom para a comunidade também que se dê a conhecer realmente quais são as saídas profissionais, quais são as oportunidades, qual é a mais valia de termos aqui uma área destas no nosso concelho e na região. Epto Oliva continua apostada em formar futuros.